Ora então malta amiga, continuamos aqui na festa dos machos tradicionais, na festa dos machos populares em relíquias. O que é que vocês têm que fazer? Têm que fazer? Têm que subscrever o canal aqui no YouTube, têm que deixar o vosso gosto no Facebook e seguir-me no Instagram. Isto tudo através de lajeirinha oficial. Não percam nada, porque está sempre a acontecer coisas novas. E então agora vamos continuar com a nossa festa e babalho! Oi! Queres um cheirinho com o café? Não! É bom? Então vai, pode ser. Ora malta amiga, vamos lá ver se vocês têm a pontinha do pé afinada. Vara aí! Babalho! Virou! Toma de uma barixinha Eu nunca me senti tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela não é doidinha por mim Já tive outras morenas E agora tive morenas Pura de amor em que sonhava Eu encontrei-me nessa primeira Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que agiremos nós 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 Esse jeito Só em tudo no mundo Quem podia ter peito Eu acho que não há outra Mas diga-me o que ela é Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Fala, valeu! Vamos lá! Na pontinha do pé! Um copinho escultural Ele queria ver esse jeito Só em tudo no mundo Quem podia ter peito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Vira, vai lá, vai lá, vai lá E virou Um corpinho escultural Dedicadinho desse jeito Só é do dom do mundo Quem podia ter feito Eu acho que não outra Mais linda do que ela é Quando pega de beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Quando pega de beijar Eu sou uma minha mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Eu sou uma minha mulher Passa barulho Até agora quer saber Onde é que está O pai da criança Aí Tudo vai lá É assim que a gente gosta Não namora, na minha rua mora uma sobeira, vivi que anos ainda não namora. Aqui há dias apareceu o bichado, ai coitadinhas, tapete o namoro. Aqui há dias apareceu o bichado, ai coitadinhas, tapete o namoro. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Olho! Tudo certo! Mas quem será o atrevido? Quem acendia pela porta e entrou? Mas quem será o atrevido? Quem acendia pela porta e entrou? Na linda hora que a patroa descobriu, o malado do patrão, a sobeira dormiu. Na linda hora que a patroa descobriu, o malado do patrão, a sobeira dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, sei lá, eu sei lá, eu sei lá, sei lá. Quero ouvir! Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será o atrevido? Quem acendia pela porta e entrou? Mas quem será o atrevido? Quem acendia pela porta e entrou? Maldita hora que a patroa descobriu, o malado do patrão, a sobeira dormiu. Maldita hora que a patroa descobriu, o malado do patrão, a sobeira dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, eu sei lá, sei lá. Quero ouvir! Bora! Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será, o pai das crianças? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Que teus sobrinhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não for eu Acredito Seu desígio sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Epa! Trabalhou! Trabalhou! Você pode devirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá limpo na cabeça Não fique como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Com a cena louca, ouvindo o interior Sinto que também está sofrer A manhã de soldado eu vejo o mar de amor Eu quero viver lá Eu ouvi que você já não me ama Eu ouvi que o calor dessa cabeça Eu ouvi que os sobrinhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não for eu Acredito Que o desígio sou eu Acredito Que toda briga de amor é assim Eu duvido Que você já não me ama Lá na lara lá Pará lá 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 na lá 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 na lara lá lá Eu duvido que você já não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Eu duvido Eu duvido Sabe, não estou a notar mais de mim Ah, digam lá, guardado, não estou a notar Não estou a ver que já estou quase a ficar a gágua Vamos lá aí Quer ver toda a gente a dançar esta, tá bem pessoal? Bora lá Puxa aí Um dia um lá no fim falou Na mulher que ele está no amor Pois o povo foi embora Bora lá aí E entre frases escutadas Ele dizia sempre a sua amada Por não pensar, que, 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 que Ele dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou, estou aqui Me tome e mijou, me mijou, me mijou Que me jogo, que me jogo, que me jogo, pô, pô E eu queimpo, 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 queimpo Queimpo, 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 juramente Que me deixes no pô, no pô, no pô, no pô No pô, por sua empreiteira, dentro na chude No pô, no pô, no pô, no pô, no pô No pô, pra não ser ela Vá lá Coitado do cago Ele não estava a 50% Vai lá pessoal, tudo a bailar Todo mundo, vai lá E nada me falou A mulher que ele cantou Foi foco, foi mora E ele estava desescutada Ele dizia assim pra ser uma mata Uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou Cagou, não cagou, não cagou Pagou os dois mil E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E eu que me pude, que me pude Que me pude, que me pude Que me pude na mente E me deixes louco No concurso de emprego E eu me me deixei Então na jovem, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou por a danzela Vamos lá! Um dia o Nacopim falou Que a mulher que lhe tampouou Foi com o corpo embora E entre frases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Ele dizia assim Você que não cagou 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 E só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Oh não E eu que te pu, que te pu, que te pu Que te pu, que te pu E te pu duramente E me deixes no pão No pão, no pão, no pão No pão, no pão, no pão O bote de freio ali tem mais No pão, no pão, no pão, no pão No pão, no pão, no pão No pão por a danzela Você que não cagou, não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou E me mijou, me mijou, me mijou E eu que fico, me fico, me fico E que fico, me fico, me fico Duramente me deixes, não vou Não conforo, não vou vou Não conforo as livregas e do mais Não conforo, não vou vou Não conforo a novela Agora está, um salve de palmas para o Raco Oh Sr. Lionel Preparas-se aí mais uma musiquinha Depois venha cá, pode ser? Faz-me esse favor Tenho ao máximo gosto Se você me puder fazer esse favor Oh Sr. Lionel, como é que chamava a senhora Que andava a dançar consigo? Como é que você se chama? Ana, Ângela Ângela, como é que é o nome da filha? Glória? Leonor Então o Leonor pediu para eu tocar aqui uma musiquinha Que eu gravei no meu último CD Ou melhor, no penúltimo CD Porque entretanto já saiu um novo Por acaso até tenho aqui à venda Se alguém quiser comprar Que se chama Acordeão Amigo Não é verdade? Então vamos lá a essa O Leonor também tocas acordeão? Não? Mas gostas da música porquê? Gostas do acordeão? De ouvir o acordeão? Gostas de ouvir o lejinho Ao tocar acordeão? Boa! Uma salva de palmas para o Leonor Então esta música Foi escrita por um amigo meu E foi a parte musical Que foi arranjada por mim E ela conta um bocadinho A história Daquilo que nós Os acordeonistas Passamos aí pela estrada Porque este instrumento Realmente é o nosso amigo É o nosso companheiro Para as alegrias Para as tristezas Ele está sempre connosco É caso para dizer que estamos sempre com o gaito na mão Então vamos lá Acordeão Amigo A falta da minha vida Estava enchida de notas musicais Com as pismas de canções E cantei a coração Em muitos locais Esta bonita canção Tem um refrão Muito pra contar Graças ao meu acordeão Tanto nesta canção Para vos animar Acordeão Amigo do coração Tu me tens acompanhado Muito bem-te ao meu acordeão Muito bem-te ao meu acordeão A falta da minha vida A falta da minha vida E cantei o meu acordeão E também cantei o meu acordeão Muito bom-te ao meu acordeão Muito bem-te ao meu acordeão Basta tocar no botão Para ouvir a nossa unidade Só é pena não falar Tanta coisa para contar Eu gostava de ouvir-te um dia Vamos lá Acordeão Amigo do coração Tu me tens acompanhado Muito bem-te ao meu acordeão A falta da minha vida A falta da minha vida E está preenchida De notas musicais Com elas fiz muitas canções E cantei corações Em muitos locais Esta bonita canção Tem um refrão Para muito outro acordeão Graças ao meu acordeão Canto esta canção Para vos animar Acordeão Amigo do coração Tu me tens acompanhado 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 Acordeão Basta tocar no botão Para ouvir a melodia Só é feira não falar Tanta coisa para contar Que já me deu bem-te um dia Parabéns Parabéns E também canta do pato E também canta do pato Acordeão Basta tocar no botão Para ouvir a melodia Só é feira não falar Tanta coisa para contar Gostava do pato Vamos lá aí Acordeão Basta tocar no pato Basta tocar no botão Para ouvir a melodia Só é feira não falar Tanta coisa para contar Gostava do teu ouvir-te um dia Vamos lá aí Agora A falta da minha vida Está preenchida De notas musicais Com elas fiz muitas canções Eu cantei corações Em muitos locais Esta bonita canção Tem o que são Para te apontar Graças ao meu acordeão Para vos animar A acordeão Amigo do coração Tu me tens acompanhado O tango ao curidinho Ao seu picadinho E também canta do pato Olha a autostrada A acordeão Basta tocar no botão Para ouvir a melodia Só é feira não falar Tanta coisa para contar Gostava do ouvir-te um dia Vamos lá aí A acordeão Amigo do coração Tu me tens acompanhado O tango ao curidinho Ao seu picadinho E também canta do pato A acordeão Basta tocar no botão Para ouvir-me um dia Só é feira não contar Tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Acordeão amigo Uma salvinha de palmas Para a nossa Leonora Que gosta desta música Boa, boa Quantos anos é que a Leonora tem? 16? 10? Estava a achar estranho Boa, boa, boa Então o senhor Leonel Pode vir aqui Venha cá Vai lá Venham-me lá fazer a vontade Já voltamos pessoal Não percam pitada Em Lajinha Oficial Basta subscreverem aqui O canal do Youtube Também no Facebook E no Instagram Através de Lajinha Oficial Vocês já sabem É por lá que podemos Trocar mensagens É por lá que vocês podem Ver os novos vídeos É lá que podem ficar A saber de tudo E até saber Como é que podem Comprar o novo CD Beijinhos e abraços E até ao próximo vídeo Babalho Tchau 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 Tchau